No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dos valores dos eletrônicos aqui na Nova Zelândia e assim vocês podem fazer uma comparação pra ver se vale mais a pena comprar aqui ou aí no Brasil. Oi, 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 butterflies! Então, vocês me perguntam bastante o valor de eletrônicos aqui na Nova Zelândia. Pra começar, eu queria falar pra vocês que existem quatro lojas principais que são bem grandes que você pode encontrar em várias cidades aqui na Nova Zelândia, se não em todas as cidades, que é a JB Hi-Fi, Haven Norman, Noleman e a loja Warehouse, que é enorme, é uma loja de departamentos e vende bastante coisa. Também existe a Farmas, que vende alguns eletrônicos, como TV e também vendem geladeira, eletrodomésticos e coisas assim. Mas essas quatro que eu falei antes são as principais, que vendem também câmera, vendem telefone, vendem computador. Então, por isso que eu citei essas quatro. Existem também outras lojas menores, especializadas em só câmeras. Existem as lojas que vendem planos de celulares, que também vendem celulares, tá? E eu vou dar dois exemplos de cada eletrônico, aí fica mais fácil, o vídeo fica mais curto. E aí vocês clicam nos links que eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição, pra dar uma lida melhor nesses eletrônicos que eu citei. E aí comparar aí no Brasil e ver se você já traz eles na mala, ou compra eles aqui. Então, o primeiro item é o laptop. Eu separei dois laptops aqui, um da Apple, que é esse modelo que tá aparecendo aqui pra vocês. É um MacBook Air, e ele tá custando no momento, aqui na Nova Zelândia, sempre olhem a data do vídeo, tá, gente? Porque os preços mudam bastante. E no momento ele tá custando 1.488 dólares. Lembrando que tem lojas que fazem promoções às vezes, então esse valor que eu tô dando é uma média, pra vocês terem uma base de quanto mais ou menos as coisas custam aqui. Já um computador da HP, também bem parecido, vocês estão lendo aqui o modelo do laptop. Tá praticamente o mesmo valor, e tá custando uma média de 1.498 dólares pra esse computador da HP. Já os celulares, eu escolhi dois diferentes, o iPhone e o da Samsung. Existem muitas outras marcas, mas eu não tinha como botar todas aqui, que o vídeo ficava muito longo. Então, nos links aí embaixo das lojas, você pode clicar e também dar uma olhada em outras marcas que te interessam mais, tá? Um iPhone 7 Plus, 128 gigabytes, tá custando no momento 1.419 dólares. Às vezes você pode comprar o celular num plano, aí você paga por mês o celular, eu acho que no Brasil é a mesma coisa, mas esse é o preço à vista. Já o telefone da Samsung Galaxy S8 Plus, tá custando no momento 1.149, o modelo todo do telefone tá aqui embaixo também. E esse é o valor dos dois telefones que eu peguei, pra dar um exemplo pra vocês. Câmeras. Muita gente me pergunta também sobre valores de câmeras, porque no Brasil é uma câmera profissional, essas câmeras de SLA são mais carinhas aqui também, é bem cara. E os dois exemplos que eu peguei pra dar pra vocês é uma câmera da Canon, a 80D. O modelo dela tá aparecendo aqui pra vocês também. E o valor dela no momento tá 1.699. Ela não é a câmera mais cara da Canon no momento, e também não é a mais barata. É um valor médio, de uma câmera bem boa e bem conhecida. A outra marca que eu peguei pra dar de exemplo pra vocês é a Sony Cybershot RX10, que também é uma câmera que tá sendo vendida bastante agora no momento. E ela tá um pouco mais cara que a Canon, tá 2.099. Mas não me pergunte se é porque ela é melhor ou não, porque eu não entendo nada de câmeras. Vocês podem deixar aqui nos comentários qual que é melhor, qual não é. E também nos links das lojas que eu vou deixar, você pode olhar outros modelos dessas mesmas marcas ou de outras marcas de câmeras também. E a Sony também faz vídeos em 4K, e eu acho que a Canon não faz. TVs, eu peguei três marcas diferentes, porque a loja Warehouse tem umas marcas que não vendem em outras lojas, e elas são bem mais em conta do que as outras marcas mais populares. Então, eu vou começar pela Samsung, que é uma TV de 55 polegadas, e também é 4K, e tá custando no momento 1.478 dólares. A TV nova da LG, que também é 55 polegadas, também 4K, tá no momento 3.496. Então, como vocês podem ver pelo nome do modelo aí, não sei se ela é muito melhor do que as da Samsung que eu peguei, não entendo muito também de TVs, quis pegar mais ou menos as mesmas polegadas, e as duas sendo 4K, pra dar uma ideia de valores pra vocês de marcas também. Aí tem a marca na Warehouse, que se chama Vion, eu acho que é mais ou menos assim o nome, e ela, eu achei uma maior, uma de 65 polegadas, também 4K, e o preço tá 1.299. Mesmo sendo uma TV maior do que as outras duas marcas que eu falei, tá indo um pouquinho mais barato. Se você ainda não me segue nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo na caixa de descrição, é só clicar e começar a seguir, porque por lá eu consigo falar com vocês também, trocar uma ideia, dar um oi, ver como é que vocês estão. E se você ainda não é uma butterfly, se inscreva no canal, faça parte da nossa família, a gente se vê aqui no YouTube três vezes por semana, toda terça, quinta e domingo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários pra mim saber se tá valendo a pena comprar esses eletrônicos aqui na Nova Zelândia ou trazer eles do Brasil, porque eu fiquei bem curiosa pra saber. Um super beijo e até o próximo vídeo. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho